Sou a moradeira mais velha daqui. Como era aqui a vila? Era só mato, só capoeira. Aí ele tomou de conta, tudinho. Isso era um capim, gengibre e medonho. Por aqui tudinho, né? Aí essa primeira rua aí, quem abriu foi ele, eu e o pato. Essa rua de peçada, inchada e marchada, né? Aí nós abrimos a estrada. Aí a pista, não tinha pista, era só um lamaçal. Era a lagava aí. Aí ele, por muito pelejar, aí sempre entupia as valas, né? Quem era esse? Bem-redito. Bem-redito. É, que ele botava... Era o que pra senhora? Era o marido. Meu marido, Benedito Tatu, o apelido dele é esse, né? Aí nós, ele carregava barro, terra, botava nos buracos, pra poder os carros passar, que não tinha ônibus, era só caminhão. Nós íamos pra Castanhal, era de caminhão, ou então a pé. Nós íamos a pé, aqui e lá pegavam a carona. Aí, aqui a senhora viu as coisas crescendo, começou a chegar a escola, depois veio... Foi. A escola foi ele que começou a fazer, né? Ele tirou madeira, mais o cumpadre Xicarigó, mais os outros, o Zé Saravá. Aí foram fazer a escola, que era ali onde era a delegacia. O campo, o campo foi ele que deu o terreno pra fazer o campo, porque o campo era lá perto de casa. Aí ele foi, tirou o campo de lá, porque chamava muito nome. E ele foi, comprou lá, onde é o campo, e ele mandou, deu pra fazer. Tinha sede, isso tudo foi ele que fez. A escola ainda costura, né, vó? Costura! 90 anos. Sou cega, tá com 28 anos, que eu perdi um lado, mas tô satisfeita que eu ainda costuro. Querem ver meu tapete? Não, não dá pra ver. Mostra aí, pode mostrar. Olha, tá aqui o tapete que eu faço, olha aí. Parabéns, que eu ainda enxergo pra fazer um tapete. Dá um abraço pro povo aí. Olha aí, um abraço pra quem tá me ouvindo, um abraço pra quem tá me escutando. Porque eu tô com 89 anos, não tenho pena e nem tenho inveja de quem é bom. Porque Deus me ajuda de todo jeito. Parabéns, Castelo Branco, que quando nós viemos pra cá, não era Castelo Branco, era Marambaia. Aí mudou de Marambaia pra Castelo Branco. Eu vou levar pelo coração, porque foi aonde eu vim me criar. Por acabar de me criar, foi aqui. Tchau. 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 Tchau.